Música Dá um sorriso pra mim, vai Sorrisinho Olha gente, a vida da gente não tem ninguém aqui a passeio não É ou não é? Quem tem problema financeiro, as vezes não tem problema no coração, de amor No Oeste Velho, então cada pessoa tá enfrentando aí os seus berrengues, tá? E a vida da gente é muito rápida, passageira Então não deixa isso te envolver a ponto de tirar a tua alegria nesse sábado não Tá sol em São Luís Não sei onde você tá, espero que onde você está esteja um sol lindo, abençoado Então amanhã, daqui a um ano, esse problema vai ser tão, nossa, lembra? Quando eu tava naquele sábado maravilhoso, podia ter levantado Passou tudo tão rápido Que você tá aí triste, amargurado, angustiado por conta disso Então busque soluções para os seus problemas, quaisquer que sejam Lembra que você não tá sozinho Sempre tem alguém que também tá passando por situações difíceis Respira fundo, toma um banho, sai dessa energia Que é você que cuida do seu astral, tá? Da tua casa, do teu quarto, da sua vida E a decisão da gente é fazer isso aqui, ó É uma decisão assim, vou apertar um botão E não entrega na mão de ninguém essa decisão A tua vida é tua Ah, mas eu não consigo porque é meu pai no Luís Ah, mas meu marido, minha mulher, não A vida é sua Você veio sozinho, vai voltar sozinho Então tome suas decisões e segue Cabeça erguida Agora me dê um sorriso Foi pra isso que eu vim Pra lembrar de você Com o manco da tua vida na tua mão Não entrega pra ninguém, tá? So much